Maneiras adequadas de castigar seu cachorro. Sustos ou quebras de atenção. Outro fator que ajuda muito na hora de ensinar um cãozinho, são as quebras de padrão. Ou seja, ao colocar cachorro de castigo, dificilmente você conseguirá ter sucesso para ensinar determinados comportamentos. Afinal, vocês estarão longe e o animal não estará absorvendo nenhum tipo de aprendizado, pois ele estará isolado. Uma dica que pode ajudar, por exemplo, é, quando o cachorro está latindo dentro de casa ou pulando nas visitas, bata uma palma bem forte. Comandos básicos. O início da vida de um cachorro é um dos melhores momentos para criar bons comportamentos nele. Afinal, ele ainda não tem manias caninas instauradas e o aprendizado para bons comportamentos será mais fácil. Por isso, assim que você adotar um cãozinho filhote, já comece a fazer reforço positivo e ensine comandos básicos a ele. Socialização canina. Colocar o cachorro de castigo vai justamente contra algo que é fundamental para todos os cães. Socialização. Sim, os cães precisam socializar também. Isso ajuda-os a serem mais calmos, tranquilos e pacientes com outras pessoas e outros animais. Atenção. E por fim, aqui vai algo importantíssimo que todos os tutores devem entender. Cães querem atenção. Tudo que eles fazem é para chamar a atenção do tutor. Logo, se eles fazem algo errado ou ficam latindo o tempo inteiro, isso é para chamar atenção. Mesmo que você brigue ou puna, o cachorro, além de não resolver, faz o cão entender que você deu atenção. Tchau. Tchau.